Boa noite, boa noite, boa noite, hoje eu tô na pecuária, o pessoal aí pediu pra gravar um vídeo aqui na pecuária, tô aqui na avenida São Fidelis, tá com tempo chuvoso, então o vídeo vai ficar com a qualidade, mas tô filmando aí pra vocês, tá bom? Aqui é o Super Líder, aqui da avenida São Fidelis, temos ali a faculdade, a direita, algumas farmácias, ficou muito bom aqui, esse asfalto que fizeram aqui, ficou muito bom, Esse calçamento também deu uma visão muito legal aqui no bairro, o bairro ficou bem cara nova mesmo, cara nova, bem legal, deixa eu dobrar aqui pra minha esquerda, pegar aqui a avenida Presidente Vargas, Vou pegar ali na frente a avenida Presidente Vargas, pra sair na 15 de novembro, tá aqui, creche, depois a gente vem ali com o colégio, aqui da pecuária, se eu não me engano é 29, eu esqueci o nome do colégio aqui, porque minha esquerda, agora a gente vai pegar aqui a direita, pra lá vai pra lá, pra pecuária, né, a exposição, e aqui a minha esquerda, eu tenho aqui o cemitério do Caju, fica aqui a minha esquerda, o tempo tá chuvoso, só véspera de feriado, ver se eu compro um suporte melhor, pra colocar ali, aqui é o cemitério do Caju, ali a capela, vou mostrar pra vocês aqui, ó, agora a gente vai sair lá no Ferreira, depois pegar um trecho da BR ali, próximo da ponte do Mokaibe, esse asfalto aqui eles mexeram, mas até agora, não sei o que que eles vão fazer aqui, já fizeram aqui um buraco, avacados, tudo aqui, esse asfalto tá horrível, esse pedaço, tá chegando aqui na, na rua Espírito Santo, aqui é o famoso bairro da coroa, aqui é o posto do Ferreira, ali é o Ferreira Machado, ali tá fazendo uma unidade ali, eu acredito que deve ser alguma coisa relacionada ao Ferreira Machado, aqui é a, a esquerda aqui ó, é a descida da ponte Mokaibe, ali é o Ferreira Machado, vamos passar em frente, contornar aqui, por trás, nem ver a praca ali, do que seja aquilo ali, aqui, aqui, a ronda, aqui, é o estacionamento do ferreira machado ou seja o estacionamento atrás do ferreira machado nós vamos passar agora em frente ou seja na lateral do ferreira machado indo pra 15 a lembrando vocês que aqui em campos o pessoal é um pouco devagar no trânsito mesmo ali é o ferreira machado vamos pegar 15 de novembro ali é sentido vitória ele tá subindo ali a sentido vitória e aqui é sentido a área do centro ali aqui fica o presídio a minha direita presídio feminino e aqui a gente está na 15 de novembro ali na frente já vem o fórum vem a praça são salvador já chegando na área central na cidade de campos goitacazes e aqui é a beira rio vou chegar mais um pouquinho por tanto aqui pra você ver não dá pra ver nada porque tá à noite aqui uma buracada doida então é isso aí pessoal um abraço aí e até o próximo vídeo não se esqueça se inscrever no canal de curtir comentar tá bom em breve vou estar fazendo bastante vídeo aí vou tirar um tempo para gravar bastante vídeo mostrando bastante ponto aí da cidade pessoas também que moravam aqui em campos né tem saudade aí da cidade mostrando pra vocês aí tá bom um abraço aí e até o próximo vídeo tá bom até mais